Vamos ver, vamos ver, a gente entrava. Vou ver aqui. Espera aí, vou botar aqui. A gente entrava. Acho que agora vai sair. Vou ver aqui. Espera aí, vou botar aqui. A gente entrava. Acho que agora vai sair. Vou ver aqui. Espera aí, vou botar aqui. A gente entrava. Acho que agora vai sair. Ai, tá saindo, tá saindo. Meu, não tá saindo a tua voz e tá repetindo a voz 125 mil vezes. Vou ver aqui. Espera aí, vou... Tipo, eu... Eu ouvi eu falando umas 10 vezes, cara. Ai, tá saindo, tá saindo. Não, 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 pera aí, pera aí. Meu, não tá saindo a tua voz e tá repetindo a voz 125 mil vezes. Vou ver aqui. Espera aí, vou... Tipo, eu... Eu ouvi eu falando umas 10 vezes, cara. Eu tô ouvindo você nos esplogios, eu tô ouvindo você na live. Caraca. Tá saindo, tá saindo. Pera aí, vamos fechar minha live. Não, 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 pera aí, pera aí. Meu, não tá saindo, tá saindo. Caralho, né? Pega do YouTube, tá muito bizarro. Tá saindo o som duas vezes, entendeu? Ah, entendi. Vamos ver se vai parar agora e se vai sair minha voz. Espera aí. Paro de repetir já, pelo menos Deixa eu ver, peraí Saiu não? Saiu, vou ficar muito triste Agora tá top Tá saindo a voz? Tá Que parada do microfone era isso Que é isso, hein? Aí só falta webcam agora Mas eu acho que isso aí não é necessário É, tem tipo Tá ligado aquele gozo O cara joga sem web Nossa, eu sou a fecha Então eu tô saindo de boa, né? Tá saindo, aham A qualidade tá boa Deixa eu abrir de novo aqui Tava repetindo uma porrada de vezes que eu tava me ouvindo na minha live Cara, eu escutei umas 10 vezes eu falando a mesma coisa Tá dando umas partezinhas cinza, tá ligado? Ah, já sei Só eu tirar o som de lá Deixa eu ver, peraí Tá saindo, aham A qualidade aqui no meu e sua Só eu tô meio... A qualidade aqui no meu e sua Tá meio... A qualidade aqui no meu e sua Tá meio... Ah, tô ligado. Aparece embaixo, né? Tipo um anjo. Diminuir... fazer o seguinte, deixa eu ver se... Diminuir a de... Na verdade, eu não lembro, eu tava meio... Eu tava assim, eu tava dando umas... Eu escutei pra eles deram... Tá dando umas partezinhas assim. Ah, talvez isso vai melhorar agora, diminuir um pouco a... Peraí, não vai abrir lá. Com o boludo, o 2K era o... Era o melhorzinho que dava. 30% eles falaram que não travava. Vê se vai agora, melhorar um pouquinho. E tem que ver se meu ping não vai lá pra cima, né cara, quando eu vou jogar. Peraí. Ô, Toma. É um naquele novo modo enquanto o Thiago não vem. Agora acho que tá liso, cara. Melhorou, melhorou? Eu diminuí a taxa de bitrate, botei pra 2... 2MB. Tava 3.5, porra, não vai... Vou deixar aberto aqui, mas acho que agora tá de boa. Ô, Toma. Fala aí, fala aí. Vamos naquele novo modo enquanto... Vamos, vamos. Eu não cheguei naquilo ainda. Ô, tá dando tela cinza ainda, velho. Tá, pois é. Eu ia falar agora, mas menos 500. Porra, por que será que tá dando essa tela cinza, velho? Eu transmito lá do PS4 e não fica assim, cara. Vou deixar aberto aqui, mas acho que agora tá de boa. Ô, Toma. Fala aí. Me chamaram aí? Vai querer reflex não? Ah, tem que esperar mais um, né? Eita! O Matheus disse que tá ligando o PC. Eita, tá ligando, ó. Eita, tá ligando, ó. Eita, tá ligando, ó. Isso aqui é só de... É só de descolar esse jogo. Como é que funciona essa porra? Ah, na velha. Que isso? Triste de uma negra, de um jeito ou de outro, tu vai ter que jogar, né? Não é? Eita, nóis. Quanta gente, velho. É bem, truco. Vamos jogar. Quanta gente aqui, velho. Tem que esperar o Tiago, velho. Que? Que porra mesmo. Eita, meu. Como é que funciona isso? Tu vai bater neles e vai ter pra tocar eles nesse bagulho do PS4, poxa, aqui em cima. Isso aqui? É. Quem é que abre uma esquita, velho? Isso aqui. Quanto mais tu bate neles e usa o E, o E toca mais longe. Quando eles menos vezes a gente tiver, o E vai tocar eles mais longe, só. E esse negócio aqui, o que? Ó. Ai, parou de dar bagulho cinza lá, Tomás. Fazer diminuir bastante. Eles estão aqui. Não, eles estão lá. Tem o que que esses... Não, eles estão lá. Não, eles estão lá. Bagulho bugado. Ai, Rob, olha estranho lá. O que? Onde? Para o YouTube já, olha. Que merda é essa aqui, cara? Não, 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 não. Socorro. O que que vocês estão fazendo? O que que é isso aqui, cara? Além do Tomás tá sendo louco, velho. Que coisa doente, mano? Porque o cara me jogou lá dentro, velho. Quem foi meu doente que tirou isso aqui, velho? Ah, vocês estão jogando no Trash? Não, quase, gente. Ah, por isso. Meu... Eu joguei um doente. Caramba. Vai, 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 vai. É muito doente esse jogo, velho. Na moral. Não é pra lá. Seu pedaço de pasta. Quase, velho. Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita. Meia familiar. Vai lá pra dentro. Deve entrar. Ah, por isso. Me dá uma perna, velho. Quando eu estiver caindo lá. Mateus, vou te chamar o Flex. Esperar o cara. Não dá. Chama o teu... Eu não sei. Meiai. Não quero. Flex? Ah. Firestone, eu dou não nesse jogo. Caramba. Isso aqui... Isso aqui é coisa pra... Pra nego que... Que fumou uns e outros, né, cara? É, entrei boa, entrei mal, velho. Tu joga bêbado, cara. Tu fica muito feliz. Aí, matei um. Ah, eu adoro jogar esse jogo da sua vez. Não sei. Flex? Aí, matei. Meu Deus, eu sou um Deus. Eu sou um Deus. Eu sou um Deus. Humildade foi embora. Foi. Otário. E aí, eu também. A humildade dele tá junto com a do... Meu Deus. Eu mandei três direto, cara. Ai, isso que fodeu. Isso aqui mesmo é do cara. Deve ser o melhor que eu. É muito tri, cara. Jogar bêbado isso aí. Vai falar. Partiu o bebê hoje, tamo. Caralho. Ninguém virou lanterna quando eu vou pra lá, velho. Ai, que lan... Caralho. A lanterna é pra salvar, cara. Meu Deus, o cara é meio em trash, velho. Usa a lanterna. Eu tô... Achei que eu vou querer salvar alguém. Tinha a possibilidade de mandar os caras pro... Ai, miga. Eu vou mudar de dançar nós. Eu sou quem, velho. Que que é um, dois, três... Não, não, não. Vai. Ah, o cara não entrou. Humildade foi embora. Ah, deixa eu botar aqui esse Gabriel Mesquita como... Calma aí. Pra ele poder entrar no canal safe também. Ah, tu vai junto. Cadê ele? Neutralizado. Ah, tá aqui. Ah, tirou ele. Não, não. Banir não. Pá, o meu... Isso aqui é muito... Meu Deus, cara. Sua equipe já tem quase todas as almas. Que bagulho, senão só. Tem muitos Gabriel nesse servidor. Meu. Horrível. Horrível, velho. Nossa, viu essas, hein? Eu não vi. É muito bonito. Ah... Que isso? Ah... Ah, que mentira. Vem cá, vem. A equipe inimiga juntou quase todas as almas. Nossa. Ah, eu mandei... Vitória na rotada 1. Eu sou quem, velho? Que isso de novo? Eu não quero ir junto. Acho que a minha tá franjida aí, velho. Quantas rodadas tem isso, cara? Três. Me... Bah! Daí tá muito na Disney. Ah, mas duas rodadas tem a minha boa seguida. É. Tem essa. Então tá, então gera. Mas no total são três. Tem seguida nossa. Vai. Boa. Nossa, mano é mostreço. Aí... Tô na minha. Meu Deus, vai passar. Boa. Que? Da um terra, da um terra. Ah, eu não vi uma perda, mano. Não terna, não terna. Meu Deus do céu. Ih, esse jogo não termina nunca. Meu Deus. Eu não vi uma perda. Ah. Ah, velho. F***. Ah, velho. F***. Que porra é essas bosta aqui, cara? É. Tem uma hora aí, seu. Istio. Bom, vamos demorar. Ok. Isso aqui deve ser legal de jogar só bêbado, né, cara? Porque... Um bêbado é 30. Sim, tá. Bêbado deve ser muito chato. Ah, mano. Escaras tão jogando agora, hein? É que ganhar o script, né, quer? Hehehe. Cadrão. Ah, o cara tá voando, hein, f***. Ah. Que dor de cabeça. Ah. Que dor de cabeça. Só eu tô sentindo a minha câmera, meu Deus do céu. Ah, eu vou te dar uma ferida. Eu sou de ver. Que menininha já juntou metade das almas. Ah, mas eu vou lá no prontas. Me, que isso, hein? Olha o Skeftir Turp ganhando League of Legends. O Yuri também. E o Lucas também. E o Lucas também. Ah, mas é isso, né? Agora quem é esse pessoal? Eu não sei o que. Ih, é isso. Coco! O que que tem tanto aranguejo assim, cara? Que aranguejo? Ele dá um ponto, eu acho. Ah, joga aranguejo então, velho. Joga aranguejo, não sou capacitado pra jogar trash, eu jogo aranguejo. Eu vou provar vocês. Meu, como é que tu não responde? Ah, é, eu ia ver ela lá. Ah, é, eu ia ver ela lá. Ah, é, eu não responde. 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 Ah, eu tô mais do na metade então, garoto. Nossa, eu tô 07. Que isso? Não tem, cara. É aí, ó. Mandei pra ti aí no Discord. Ah, eu tô... Ah, manda no low. Ah, mas eu... Cadê o no low? Esse lá vai vir aqui, velho. Tive assim, que é assim. Oh, dá a lanterna. Pronto. Ah, pronto. Cadê a lanterna, pô? Cadê o que vai falar isso aí? Ah. O lanterna aí, ó. Olha a lanterna aí, ó. Isso é um jogo de equipe, pessoal. Vocês têm que trabalhar juntos. Ah, o Rafael já gravando áudio. Claro. Tem delay? Que jogo brisado, cara. Tem, tem. Delay, tem. Tem, delay, tem. Tem, delay, tem. Tem, delay de algum segundo dia. Eu não tô entrado. Velho, qual é a grata de jogar esse modo? É horrível. Cara, ele é muito trigo quando tu joga, velho. Não, é trigo quando tu tá bem, velho. Que bom que tu ganhou um ícone ainda jogando isso aí, velho. Ah, mano. Ah, mano. Não, daí é só der. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Eita, não bateu no lugar, velho. O problema é ganhar, né? Mas... Ó, Rafael. Jogaram agora no bagulho. Quanto tempo fez isso? Ei, já fui um monte de vezes. Eu não sei qual é. Aqui o Rafael já foi no bagulho. Ó lá, já fui de novo, velho. Agora que foi, ó. Exato momento. Foi de novo agora? Por quê? Nasceu agora? É, é um delay. Dois, três segundos. Tem? Um pouquinho. É só tu ligar o áudio. Tu vai ver, coitinha. Eu tô do lado, viado. Aí. Aí, ó. Eu tô do lado, viado. Tu viu? Eu tô do lado, velho. É. Ó, mano. Por que que o Nicolato, os caras me jogam lá longe? É. A gente joga mais longe. É. Por que? Por que? A equipe inimiga já juntou metade das almas. Porra! Te fode! Agora aqui. Agora aqui. Se eu deixar o cara pequenininho, ele vai mais longe. Vai. Sua equipe juntou metade das almas. O que? Qual é o frag do Rafael? Dois e barra cinco. Tá muito bom. Tá bom demais. Começaram a tirar a vida dos caras. Tu não mata eles não, Rafael. Rafael, muito difícil. Só deixa eles zuados. Quê? Não, esse jogo é muito chifá, velho. Muito difícil. Vem cá. Ele tá bem perto. Podia ter... Escolar direto. Aí eu tô aqui. Não! Eu tô ganhando. Tá bom. Agora... Agora eu tenho que entender esse jogo. É agora? Ah, eu tô debatado. Eu tô debatado. Saquei agora. Ah, daí tem as vidas, cara. Nossa, os dois erraram. Os dois erraram. Os dois erraram juntinho, velho. Os dois erraram juntinho, velho. Ó, os do Tomás carregando esse time aí, velho. A equipe inimiga juntou quase todas as almas. Pô, tem como quando eles te tocaram no ar, tu dá... Tá calentando, meu Deus do céu. Os caras te salvando lá e eles não ganham a beira. Ganhamos? Ah, não. Finalmente. 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 Ganhamos? Perdido. Perdido. Que merda de modo estranho, velho. 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 Ah, vai nascer foder. Ah, mano. A qualidade não tá boa, não, velho. Por que não? Tá em 480, cara. Não tá tão ruim. Dá pra assistir de boa. Tá ruim, pô. Porque a minha internet não... Me deu uma travada até agora. É, mas... Se eu botar 720, fica... Olha só. Como é que fica? Bota... Ó, convida todo mundo aí que eu dou pra 8 a fim de convidar ninguém. Eu não vou botar 1080 porque vai... Aí, né? 1080 é tenso. Vou supor, sim. Vai lá, pô. Sou bem. Sou bem supor. Tô curtindo ir a DC, cara. Tá curtindo? Eu tô fim de jogar de jeans. O único que eu não tô fim de jogar é de vane. Vane daí já é... Vai de vez. Até de cog eu posso ir, cara. Dependendo até pra ser de cog. Cog precisa de muita defesa, né? É, pois é. Aí que tá. Ele fica forte a partir dos 35 por aí, né? É, ele fica... Mas ele fica absurdo também. Exatamente. Ah, nem olhei minha... Se ele puder bater, sim, hein? Onde é que eu vejo? Ahn... No perfil? Perfil... Na direita. Eu vou, eu vou... Perdi duas na flex. Depois dessa aqui eu vou cair bronze 5 aqui nessa life. Ah, mano. Que raiva. É a tua última agora, mas eu tô assim? É a minha última. A minha primeira vez que eu fui, esse ano que eu não lançou, eu caí prata 5. É, se eu ganhasse aqui, talvez eu não caia bronze 5. Talvez eu não caia bronze 5. Eu caí B4. Eu caí B4. Daí eu lembro que deu um problema na range lá, sei lá. Daí o cara 1 fez uma partida a mais. Aí eu fui pra bronze 5. Ó, que beleza. E aí eu vou cair bronze 5 direto, foda-se. Se eu não me engano, eles explicaram no início da temporada que se conseguir gold nas duas, na solo e na flex, tem recompensa. Ô, Rafael. Tu não aceitou, cara. Tá falando, né? Ih, é, velho. Tava... O que que tu falou, Tomás? E eu lembro que eles falaram na pré-temporada que se conseguisse gold na solo e na flex, ia ter uma... um premium a mais. Ótimo. Não falaram contra. Então, cadê o teu gold na flex aí, Tomás, que tu não pegou ainda? É? Cadê o teu gold na flex, que tu não pegou ainda? Pois é. Ah, acho que ele tá falado. Carrega nóis aí, porra. Não, não, não. Ai, como é bom ser o primeiro a pegar o campeão. É muito delicioso essa minha vida. Pega pra mim, então. Eu não. Não tem problema. Eu não tenho a Jinx. Mas quem disse que eu quero de Jinx? Bane quem? Bane isso. Sejuane, né, meu? Por favor. Sejuane, Zaya, Rakan... Viver com medo não é viver. É, é batata, velho. É viver. Viver com medo é viver. Foda-se. Você já foi o mais legal. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Trôlei. Mano, vai trollar agora, né, Rafael? Deixa assim, velho. Ué, vai que tu larga. Não. Vou banir o Rakan porque eu... Não, defendendo do ping aqui. Tá falando sério? Rapaz, lá é sério. Deixaram a Zaya open. Agora é melhor o Zaya do que o Rakan. É, isso é verdade, o Rakan é impossível. Ah, o Zaya é a Zaya open. Pelo menos pega uma Caitlyn. Tipo, é difícil de tomar o stun, tá ligado? Ah, que dor de cabeça. O que é que tu está manhando que eu não estou vendo? Zedão? Ah, velho, eu vou com o Shen, velho. Pá, eu agradeço. Eu não disse que eu vou lutar, eu disse que eu vou com o campeão. Exatamente, exatamente. Boa sorte, né? Boa sorte. É, pois é. Pessoal, eu vou quitar aqui e dar boa... Boa vida pra vocês. Ah, velho, velho. Cuida da mãe. Aí, aí a Zeta. Ah, boa sorte. Ô, Rafael, tu não manja de gulhu, né? Eu? É. Eu não tenho gulhu. Tá bom. Tem Alistar, tem... Ai, que frio. Tem Brands. Tem... Eu vou mid, cara. Darius. Tu é mid. Fica muito forte. WTF, dois mids? Que por essa tem dois mids? Dois é, velho? Que... Caralho, mano. Mano, cara. Agora que eu vi, puta. Ah, vai jungle, Thiago. Você não tá, né? Eu vou jungle, Thiago. Pode deixar. Caralho, velho. Eu acho que eu tô afim de... de GMF, mas sei lá. Ah, porra, que boneco tá tão velho. Fazendo que tinha alocado. Ele já é louco, cara. Levarei dor a eles. Nossa, velho. Vamos estudar esse ADC até ele matar uma porra. É, porra. Que? Que? É contigo. Tá tudo indo nas tuas mãos aí. Ah, pau, não cuide vocês. Não. Lava as tetas com que suco aí, vasco. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Relaxa, relaxa. Tem três escudos, cara. Mano, mas tem um Fist. Tem um Mastery. Relaxa, gente. Nós temos... Nós temos dois... Três stuns e um taunt, tá bom? Eu não vou jogar de GMF, cara. E mais a bomba de fumaça do Grave, tá bom? Cara, eu não vou jogar de GMF. Foda-se o Brawl, gente. Mata o Brawl, mata todo mundo. Eu não vou jogar de GMF nunca com essa comp deles aqui. Meu Deus, cara. Ai, tem um burro. Ah, tem um burro. Ah, tem um burro. Tem um burro de stun, mas... Mais um controle de gruba, tá ligado? Valeu que mete um mundo no... Um mundo no... Um mundo no... Um mundo no... Eu buguei em toda hora, de fato. É o de Caitlyn, meu amigo. Ai, como é que eu vejo que tá doendo, velho. Pelo amor de Deus. Será? Que que será? Vários. Eu tô mais fecho. Vai ser no vários. Não sei. Errou! Erraram os dois. Reportados. Só vou derrar. Vou dar aquela... Aquela migrada básica e já voltei. Tá louco! Ganhar esse jogo no Enem no Leite, né? Tu vai de TP mesmo? Uhum. Tá bom. Tá bom, né? Ué, cada um precisou escolha, pô. Tem de TP vai, ué. Quem sou eu pra dizer que tu não pode? Pode ir. O que dá pra pensar a reporta, velho. Que vamos fazer aqui gang de 5 pessoas no bot, lá levar tur-direque. Vamos no Enveide, pô. É um maníaco dos Enveide! Eu vi um errado alguma vez? só porque a gente tem porra tá podemos não invente aí aí tu me quebra um pouco se um pau tá eu tenho que tá 40 velho por causa dos três três a gente tem o que é isso aí velho eu quero ligar velho tá com a área de 38 nega se vai pesando muito sei lá será que tem muita diferença de 17 para 40 o que o ms não é de boa o problema se vai para cento e poucos 200 e começa a falar vamos ver se lá 40 eu rodo aqui no pc é direitinho normal não é uma espécie não olha jogar dia de ser conto com mas teria um fiz é querer muito né relaxa quando fiz chutar a morgante da break shield e a cara te dá chute e o que o que é que eu tô no mundo caraca é aquela outra vez tu vai me mandando um dano tá caralho velho é a fomasa comp protect protect the cop vai começar lá no red no caso aqui o cara é que é a vez eu tô indo invadir vem invadir vamos tô indo tô chegando vai começar no blue vai pra mim eu vou falar no blue no blue aí eu não vou top caralho velho eu não vou botar caralho velho eu não vou botar o bambu boas-vindas a summoners por que que não vai top só porque tem milahoe lá mas nem com dedo que eu vou top é só um milahoezinha cara ela não faz mal a ninguém mano dá uma segura ali dá uma segura ali espera aí que quem tá quem tem o que tá aqui atrás eu vou na frente eu não tenho eu não tenho eu não tenho o e não mas tudo bem eu vou na frente eu meio harm me ia te ver quem tá velho como assim que era saiu vivo cara ela pode dar incendiar direto, velho. Não, só vaza que aí já... Calma, vai dar bom, calma. Vamos roubar, vamos roubar. Puta... Ele acertou o quê, hein? Ele acertou o quê, hein, o Miss Filha da Mãe? Pô, se acertar o quê de novo, com eles mais perto, melhor pra nós. Calma, calma, calma. A gente ainda mata. Agora, vai. Peguei o Azul. Aí, porra! Eu não vou tomar no cu, não, meu. Eu não vou dar list nenhum. Não é que eu peguei? Palma no cu de vocês. Se querem dar list, dá list aí. Eu vou perder meus farm aqui. É, porra, é eu que tô acontecendo na oiva. Mas tu pode dar TP, né, Matheus? É, mas eu não vou cazar meu TP, velho. Ah, bom. Tá louco, que eu vou a fé, velho. Quero mais que ela avance além. Deu errado, meu irmão. Para com isso. Eu acho que deu errado, porra. Se tivesse matado uma save, já dá certo. Olha o tempo que a gente tomou lá. Gastei meu flash. O Ez já perdeu 3 farm aqui. E o Mastery perdeu um maior tempão na Django também, pô. Eu só perdi uma wave. Esse gosta de tomar bind, hein. Que bom. Deixa eu pegar minha trap aqui, daí já... Que isso? Que isso? Ah... Quase. O cara não veio dar meu voo aí, velho. Olha o Ezreal, velho. Como é que tá a Morgana é a melhor suporte do mundo, cara. Dá pra mim sim. Se tivesse conseguido colocar a trap embaixo e a... Um heal ele ia ter que gastar. Ele ia farmar, hein. Ele não gastou no... no dive? Ah, tá morto. Pois é. Muito morto. Ai, porra. Potlane, carrega, porque eu tô contra um bichinho aqui que não é nem um pouco agradável jogar contra. Só farm de boas aí que ela não vai crescer. É, eu tô tentando, bamba. Ah, não vai crescer. É. Caramba. Você tem que cuidar os... 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 os ganks na... na ilaway, né. Ela reforça. Eu dou 20 muito sem querer, velho. Não se juro. Ah, não. Não, 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 não. Ai, porra, f***. Nossa. Ela flechou na hora que eu fui dar taunt. Coisa real. Mano, tem uma trap que tu bota do lado da torre, mas é dessa daqui da gente. É aqui, é aqui, eu sei. Caraca, os caras sempre pisam, velho. Sempre, tô ligado. É porque não dá pra ver direito. É, pode ser o ângulo da câmera. Direito não, não dá pra ver. É, e bota o lado do Baron lá, velho. Eu não consegui tirar porque eu fiquei... Ele é o ITP, hein. Ah, quase flechando aqui, né. Ele é o ITP, eu achei que tava dando TP na minha cara ali. Ah, perdão, não. É o ITP no top aí, boba. Perdão. Botou um ward ali dentro, cara, daquela... Botar uma... suas porra aqui, ó. Aí, é. Minha ward acabou ali. Vou salvar um mid, eu acho. Eu tô com duas, tô com duas. Vou avançar essa aqui e botar uma no Yuri. Pode, espera. Deixou. Deixou. Não, não. Ah, retornei. Bom, posso farmar embaixo da torre assim. Eu farm os tentáculos dela. Ela vai te deixar cuidado com o tentáculo. Eu não posso, eu não posso trocar com ela não. Eu tô com isso mesmo. Olha que boneco retardado. O legal é que com a Caitlyn... Com a Caitlyn tá certo que o cara já tomou uma passiva... De graça, tá ligado? É. Alguém não masterei aí? Farmou isso aí ou não? Não. Não. Ele saiu de pé. O cara já vitou, tá ligado? Eu vou parar, dar uma segurada no meu Bind agora que eu tava mesmo. O Bind ainda gasta pouco, né cara? Mas ele ainda gasta pouco. É um bagulho muito roubado. É um bagulho muito roubado. Agora vai ficar difícil sem só o EV. Hum, me errei. Ih. Ah, é o Grace. Ficou. Bota uma White em cima, Matheus. Hum... Mais uma vez eu pensei em gastar o Entendi. Ai, não gastei. Ah! Esse papo... Acho que até ia dar bom, cara. Ou não. Não sei. Aí eu ia ter que... Não sei. Não sei se ele tem cura. Não sei se ele tem cura ainda. Antes, porque antes ele não usou, tá ligado? Uhum. Uhum. 3 segundos pro botão lá. Caralho, CZ, ele guarda a cura pra quê, né? Se o Grape... Não, é que antes ele não usou, porque ele tomou duas passivas vinha direto. Não deu nem tempo. Pra ver o EV ali. Tudo pensado. Ah, que divertido essas almas. Que ele lá, o Itiri vem. Headshot. Headshot, elas falam? Aham. Não, não. Eu vi. Eu vi pegando. Velho tá sem mana, né? Tá totalmente sem mana. Velho tá nível 6, é. Também tá sem mana. Ah, era vocês dois sem mana, tá ligado? Tô sem mana e tava em cooldown. Hashtag tryhard. Eu vou avançar mais... Eu vou avançar mais essa wave aqui. Eu vou avançar. O Grave tem que carregar, tá farmando as duas. Eu vou, velho. Não, você tá avançando só uma. É o M.O. Foi belo. Ah, tp no boss ela não vai dar. Porque vai vir sozinha. Não, ela tá aqui, ela vê. Então selei a base dele. Nice. Tá aqui, ó. Vai ficar pra próxima. Ah, ela tá nível 6 já. Tá nível 6, pô. Tem dois aqui, ó. Dois em um. Quer farmar não, mas viu? Vem farmar, cara. Aliados. Ele vai ficar farmando só. Não sei quantos de farm ele tem. Ah, que cão de doente. Tem quanta? Vinte e nove. Você tem... Ah, se pá tem um pouquinho de diferença. Tô com dois caras. Tô meio bobagem, tô comigo. Ô, mano. Tem uma Eloy aqui, velho. Sem mana. Mata ela alguém. Tem uma Eloy aqui. Mata ela, velho. Que bicho chato, mano. Ah, eu tô com medo desse demônio. Não consigo farmar, tá ligado? Bagulho chato. Tô ganhando um tatinho, mano. Mesmo sem mana, o bagulhinho me senta a porrada e eu só aceito. Tocou 33 de ping e tô streamando. Que isso, hein? Eu terei a minha vida. A qualidade ficou uma bosta, velho. Não, meu não. Tá aqui. Só pelo tentáculo dela. Meu, agora é meu. E o Paulo pra ter a internet desse jeito. Ó, o Brown eximia. Cara, eu vou frisar isso aqui. E esse drag aí? Eu vou frisar essa wave aqui. Por baixo. Olha o seu TP de novo. Tomás caiu? Não, eu tô frisando, cara. Ah, tá. Chegou outro Waze. Pensei que empatou isso aí. Ah, velho. Que isso, velho. Que? Peguei não. Tava lá no banheiro, cara. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Mas eu tô lembrando que esse cara tá plantando. Oh, me protege aí. Oh, esse cara aqui tá... Ah, não. Tão aqui. Vou pegar o EZ. Confia. Ah, peraí. Chegou, filho de Deus. Gastou tudo. Me... ó, dois slashes no bot. Ah, bicho chato. Sai de me. Dois slashes no bot. E ele gastou cura também. Sai do mid, cara. Sai do mid, cara. Ai, ai. Eu tô dando uma shit, cara. Sai. Ué, ué, ué. Nossa, que bonequinho, idiota. Cara, o Waze viu perdeu muito essa coisa. Ai, meu Deus. Ele tá quase... Ele perdeu muito esse SP, cara. Um inimigo foi eliminado. Ó o Fizinho. É todo mundo aqui. Vem pra... É. Ah, velho. Que campeão idiota, mano. Saiu ainda, velho. Minha dor vai cair, velho. Ajuda o cara, Thiago. Ele vai morrer. É, ele é um demente. Não sabe qual é a saída do mid. Cara, eu perdi o farm do bot, mano. Velho, avança aí que ele vai me levar. Vai, 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 vai. Mandar bem a real pra vocês. Não, hoje não. A T1 vai ser deles, cara. Não sei se vocês estão me ouvindo, não. Ele já. Lá hoje já vai levar a minha torre, vamo. Tive que pegar o banco hoje. Só botar gasolina. Espalharia eu, ué. Leve isso aqui, pelo amor de Deus. Ó, o Waze viu sem E. O Waze viu tá sem nada, velho. É só gankar aqui. Vamos lá. Sua equipe destruiu uma torre. Aí, boa. Eu vou sair pra baixo, galera. Mas não trouxe um ultimate. No. Oh, nível. Nível. Lá foi mil. Lá foi mil. Isso aqui, cara. Meu, os caras são muito comédicos, cara. Nossa, que opé. Vai daivar? Espera, espera. Por que eu vou fazer isso aqui? Ah, tem uma série aí. Quarte de mim, quarte de mim. Ah, mano. Dá o... Vai, tô tancando, tô tancando. Vai, mata. Ai, eu me matei. Pensei que aguentar mais um hit. Eu tinha a cura, né? Não sabia que tava na frente. Ó, fiz aqui, ó. Não, mas eu tenho que aguentar mais um hit. Ô, recuém. Tá bom. Tá de bola, tá aqui. Relaxa. Foi o Black Shield que me eludiu. Vocês tão precisando de PDL mesmo. Quê? 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 Exatamente. Ela já agressivou em mim milhares de vezes. Ela vai me agressivar no meio dos Minion. Eles sofrerão. Rua, meu ovo. Sai daí. Sai daí, Thiago. Fiz, Thiago. Morreu. Tem um vizinho? Nossa, que liso para ir para o filho. O Thiago não tem a versão do mapa não, velho. Para, Disney. A dele. A dele é a versão gratuita, não tem minimapa, não. Ele caiu. Vai, ô. Coelha tudo. Tem um secar lá. Deixa eu me esquecer. Thiago caiu. Campeão chato, velho. Só afundado as ideias dos caras. Ah, pelo amor de Deus. O que é que está fazendo o mapa? Está difícil. Os caras estão levando. O problema é que eu já caí e acabou mais de novo. Pois é. Esse é o problema. Ô, Rafael. Usa o escudo quando tu for cacionado. Aí tu não toma o stunter. Posso ir? Tô indo. Brown saiu daqui. O Master está descendo para fazer o drag junto com o Fizz. Não. Sai de perto da ult dela. Não. Lá no Q. Sai da paciência. O Master está aqui. Cuidado. Eu já dei um bagulhinho nele. Aí, porra. Campeão de merda. Pô, acho que se acertar um Q no S.V. Viu? Nem o Master, talvez. Então... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tô de ult. Vai lá que eu já tô indo. Tô indo. Vamos fazer o Aralto. Vamos contestar o Dragão pro Aralto. Vem. Vamos matar o Master, pô. Faz ali. Faz ali que tem... Que os dois estão no bot aqui. Tá, já impediram. Tô indo aí. Pode... Pode acertar já. Não existe Aralto. Bate aqui. Vem pra cá, Aralto. Tem uma hora pra atacar de sua. Ele nem espera pra saber se o Q tá indo certo. Aham. Tu pode tocar pro outro lado. Pra essa torre. Vamos ver, vamos ver se ele gasta o E. Vou esperar mais um pouquinho e vou tacar o Q pra trás. Não, mas daí acho que ele não é tão bom. Vocês já levaram o bot? Eu vou com o Aralto pro bot. Vamos ver, vamos ver, ó. Tem gente aqui. O Fizz tava em algum... O Fizz saiu do mid. Me... Eu vou com o Aralto pro bot. Tá bem. Se vocês quiserem agressivar é agora. Se você acertar um Bind, qualquer coisa. Errei. Errou. Olha o Fizz tava iniciado lá. Olha lá, o E tá indo no Graves ali. Ajudo ele, Graves. Ajudei ele, Graves. Tô chegando. Vou pegar o Fizz. Tem um Master aqui. Aqui, aqui, aqui. Não. Tô indo no bot. Morreu. Não, vamos levar o mid. Tô de Aralto. Vamos mid, mid, mid. Avança aí já. O Ezreal já morreu. 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 Eu já acabei aqui. Tá. Vem daí. Mas o Brawl morreu. Vem daí. Só vai. Vamos lá. O Graves me sola o bagulho. Vamos lá. Sua torre foi destruída. Não caiu. Não caiu. Tô mandando Pokémon. Ele vai dar uma porrada na Torre aí ela cai. Não vai caí. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto do ulti. Nossa, deu muito bom. Tá nice. Que que foi? Ah, eu não fiz milha só. Esse é o Naruto novo? É o Naruto! Ah, ele vai morrer hoje, né? Ah, aquele empurradão dele vai ser ótimo agora. Black Shield não pega ele. Vamos lá, CNB. Leva aí. Que isso, é veloz aqui. Que bom demais. Foi uma Toei por duas. Eu acho que acertei um Bind. Eu mirei na Inlaoi e acertei o Master sem querer, veloz. Meu cara tá até parado pro Bara, veloz. Vai dar até medo de fazer o Bara agora. Não, mas ainda não. Eu preciso de base, tô quase 3 mil de gold. Eu tô no 1.900. Isso que eu já fui base no mascoto, veloz. Uhum. Quem quiser segurar aqui o bagulho, tô indo base. Eu tô jogando o mid. Essa parada aí. É... Banshee. Eu vou segurar o guard. Eu acho que o Izzy morreu. O que que você fez? Espera aí, velho. Você não vai matar ele, vai. Solo. Depende, se acertar... Se conseguir parar o Fizz, ele mata. Ah, não. Vai matar essa aí. Fizz nível. Ó, o Brown tá aqui. Eu tô de TP ainda, tô de TP ainda. O Fizz eu sei que foi pro lado do Bolt. Vai, vai, vai. Valeu, Brown. Mata esse cara aí. Ah, vou levar mid, vou levar mid. O Maliato foi eliminado. Olha tudo, vem, 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 vem. Vamos esperar a noite. O Maliato foi eliminado. Ah, tá aqui ainda. Tem um ataque ali, ó. Tem dois três aqui, velho. Tá aí. Leva aí. Só leva aí, tem três aqui. Ah, eu sou do bot. Cuidado, olha aí, olha aí. Vem pro... vem pro top que a gente tá nós. Subiu, subiu. Eu vou avançar aqui. Ih, tem maior elo aí aqui. E aí? Começa aí. Vou avançar aí que eu tô jogando. Eu quero... Trepe, trepe. Eu vou ficar, velho. Não tem muito o que fazer. O Maliato foi eliminado. Neutralizado. Tá sem o Estola? Ele sofrerá. Dominando. Tá, pelo menos o Graves lá. Cuidado, Graves. Meu Deus. Tá, o outro errou a roda. Boa, Rafael. Caralho. Ah, o que é isso aqui? Ah, muito bom. Ah, mano aqui é... Igual assistente de Revesguei. Olha pro lado e manda pro outro. Ah, agora eu tô indo indo, velho. Pega pra cima de baixo. Pode honrar, pode honrar. Eu desço. Nossa, humildade foi pro mesmo lugar que a do Tomasa. A humildade tá no mesmo lugar que a do Tomasa. Vamo. Tô subindo lá. Cuidado. Ah, oi, no bote. Tá. Ah, se eles não... Ou eles deixam o boss tomar dano lá, ou cai top. Opa, tranquilo. Opa, tranquilo. Opa, tranquilo. Oh, lutou, 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 lutou. Sai, sai, sai. Se você não levar, você não morre, tá ligado? Calma, calma. Calma, calma. Ela tá sem ult. Ela tá sem ult. Ô, o Brown. Ô, o Brown solo. Tá um cara até... Ela tá sem vida e sem ult. Ixi, só vaza. Só vaza daí, sai daí, cara. Não sei também. E aí, aí. Aí eu só não vou voltar porque eu sei que eu não vou matar. Ah, o Grave só deu um vídeo, velho. Eita. Sai de perto, sai. Sai, rapaz. Ah, caralho. Tu não toma dano por causa do Black Shield? Sério? Meu Deus, meu Deus. Ele tentou defender. Eu segui um cara doente que faz isso aí. O que ela acha? Só duas. Aí. Os caras são... Meu Deus. O Fizz tá descendo. O Fizz tá descendo. Ah, né? Agora você não avisa. Ele acabou de descer, velho. Ele acabou de descer, não. Meu Deus. É ver que a pessoa é muito... Meu, o Ezê fez a mesma coisa com o Brown, cara. O que que ele fez com o Brown? Ele foi dar o... Acabou. Hã? Hã? Vitoria! Espera aí que eu já volto. Eu só... Eu só espero a desgraça da Will, tá? Que o resto é... Que bom. Ah, vamo lá pro Brown de 5. Cara, não ganhou uma peça de... De Waze, velho. Fim 6.0, cara. Não é tristeza. Certo, baby. Eu ia cair pra atacar 4. Tá bom. Eu achei que eu ia cair pra atacar. Tchê! Nossa, é! Porra! Tô bem. Tô feliz. Olha o dano da Idai Laoi, cara. Que porra é essa? Ela deu muito dano? Eu não achei que ia ganhar quanto dano que dei. É que deu mais dano. Deu 10k e 300. Caralho, e a gente nem lutou com ela. Ela deu tudo isso de dano. Campeão do 8. Campeão do 8. Campeão do 8. Tu, Gabriel? Deu 9k e meio. Ai, cacete. Eu fiquei 2-0. Ficou com 2-0. Eu morri tentando salvar o Tomás, né? Voltei. Cadê chegou o Fizz e fodeu com pontos. Que isso? Vai jogar, cara? Eu vou de Kog. Ah? Ah, eu não tirei esse, velho. Eu acho que eu vou de Kog. Ah, eu tô de S, velho. Eu tô de S, cara. 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 Eu tô de Rena agora, hein? De Rena. Esquizinho do Kog que é uma Rena. É sensacional. É sensacional. Olha que eu vou de Alistar top pra vaca. Alistar for a P, ué? Daninho ou maroto? Ah. Eu não sei. Ele parece funcionar melhor, hein? Cadê uma coisa, né? Ninguém convida? É. Quero aí. Ai, mano. Vou me... Ah, eu vou me... Ah, eu vou me... Aê, cara. Tira o me... Ah, ele é o Jango. Tá aqui parindo. Pô, outro lado é o Jango. Não me mata. Vai de Mordekaiser, Jango, cara. Eu fui uma vez e deu muito mal. Só que era na época que ele tava forte. Rapaz, eu vou de Rame, Jango. Tava por par. Malza... Malza, hard Jango, velho. 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 Não, não. Sério, Malza, hard Jango, quando vai é foda, velho. Bagulho lá, o cara vai fazer alguma coisa. Bicho, tá lá. Acabou o jogo. Sim. Rangar tá fraco, né? Quem? Rangar. Cara, eles jogam... Eles jogam, né? Mas sei lá. É, depende de quem tá usando. Tomou vários DERV. Tomou vários DERV. Cara, deixa eu ver o elo desse Fizz e desse Z, cara. Porque os caras eram muito ruins. Eu acabei de ver o 2Z. Ele é de prata dele. Ah, tá bom. Sai o Fizz? Que... Como é chato jogar contra ele lá, oi, velho. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu tava muito triste com aquele campeão. O Fizz é plat... É plat 5, cara. Plat... Nossa, então ele bugou mentalmente ali quando foi tancar o tiro pra ele lá, oi. Mas ô, Rafael, eu tenho prata 5, mas é porque tu não joga, cara. Senão tu já estaria gold muito fácil. Rafael é prata 5, ele não é um ranked? Ah, agora eu tô um ranked demais. É. Ah, mas é que ele não joga. É. É verdade. Duas partidas e duas vitórias. Agora vai ser oito derrotas em seguida. É, aí sim, porra. Oito derrotas em seguida é nóis. É isso, sou o último a picar. Eu já dei um... Uma partida do derrotas. Tá, meu. Quais vão ser os piques de vocês aí? Se não, se for bom, eu até vou de Kog. Adivinha o meu. Se tiver um... Eu vou no seguro, velho. Eu vou no seguro que é o quê? Tá ligado? Vai de... Vai de Shen? Aham. Ah, então já tem dois shieldzinhos ali. Tá nice. Foi pra... Que? Eu vou meter um... Eu vou meter um Kog, cara. Vou de garante ainda, pode ser? Sei. Alguém banhe a... Sejuan aí depois. Eu vou falar sério. É sério. Banhe o cara, velho. Sejuan. Vai na minha. Rafael? Ah, campeão. Não sei. Que isso? Duas pessoas nessa cima. Ah, Kale. Eu até sei disso. Não, não, não. Não tenho Rona. Não tenho Rona. É isso ou... Banhe quem? Banhe quem? Por quê? Isso aí eu não curto mano. E eu também não tenho Rona. Tá ligado ou chave? Viver com medo e não é viver. Pode ser então. Shhh. Eu acho que alguém caiu, hein? Ok. Quem? Não, ele é assim mesmo. Acho que eles não acreditam, Pix. Eu sou assim mesmo. Eu não... Eu não... Eu não existo. Pix. O que é que eu bano? Eu vou banir a... ARI. 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 Eu não vou de KOG cara, KOG precisa de ser nível de Jinx O KOG precisa de bastante defesa O que? Vai adiantar de vir contra a Morgana Nossa, grande coisa que o Yodokan tá jogando Cara, mira no ADC e pega a Morgana Não são não Eu não vou de alistar porque eu não vou confiar de alistar Alguém aí tem micropone da ECO Não Se o microfone da ECO não funciona agora, não sei porque Não sai o microfone dele É porque né É porque ECO é É porque ele é no YouTube ou no Twitch Tipo, funciona o áudio nele Só que quando eu vou falar não sai eu gosto Bom, essa lane aqui fica bem recuada Ah, pois é Aí o Lucinho vai ter que brilhar, mamãe Não, mas é... Lucinho é totalmente early game, né meu Eu sou... Começa a ficar forte depois de Gumi e Hunan Se pegar... Se fizer um double kill aí tá nice É, aí sim O que vocês querem? Põe os divinos? Quero que tu carregue nós É só isso que eu quero Não quero mais nada É só isso aí Deixa a bot lane forte Me dá o ar alto E vamo nessa E o mid vai pro lado, de medo Aí tu já quer o que? Mid pra se mini? Quero, pô Partiu? O mid vai afundar A gente marca um motelzinho e já vai Que isso hein Pô louco Pá por lá Te liga que o rapaz tá fazendo live Ah, é verdade Ai, é que te fodeu Pô louco Onde vai ter 9 velho? 18? Por que? Eu parei acho Que? Tem 18 assistindo? Não, meu ping tá 18 Ah, pô Se tivesse 18, mano Corre Que feio, vem Eu entendi não Tem 18, 19? Tem 3 lá Você, o Carlos e o Ralph Quem é que tá assistindo? Não, eu não Eu não tô mais Ai, desumilde Pra mim É desumilde Troll demais, desumilde Vou divulgar meu canal Olha os cara pegando main pra jogar São muito tryhard, velho Uhum Sim, cara Tem que fazer igual eu ali Sem maestria É Lúcia e Morgana Como é que eu vou pegar um deles, cara? Olha Não sei Não sei Eu não mandei tu pegar blitz? Mandei Não mandei Dá teu jeito Vai pelo seguro, entendeu? Uma hora vai dar certo Vai pelo seguro, exatamente Errar o greve tu volta Se tu acertar Tá nice Vamos dar invades, vamos dar invades Tá Tem o teu puxão Meu taunt E o que? E tem o Lee Sin, né, cara? É, mas a trap do Tomaz demora muito pra ganhar É, não é... é... mas... 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 demora muito É só o Rafael puxar que eu já alaga a trap lá na frente É, o do taunt aí vai ter tempo pra ela ativar Não, mas tem... no upa trap não, só upa se eu acertar Não, não, eu só vou upar depois Se você correr, não me verá te apunhalão É, o que? É, o que? O Lee, o Lee Co... qualquer coisa eu vou... Guarda ali É, vai, vamo no red de novo Ih, bambãs, ih, bambãs, já tá Ih, eu vim bem 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 Ih, esqueço, esqueço, esqueço Piga em mim não, piga em mim não, piga em mim não Que eu vou... que eu vou... que eu vou... Tá muito trolando, cara Eu vou quitar aqui Olha que eu quito, só fica aqui, só fica aqui Eu vou pegar uma pressa inimiga da perfeição Olha a gente, contou aí tu tá aí Vem no meê ai 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 Ah não, não, quem botou o hord ali velho Ai e a Kaqita Calma, calma Ai e a Kaqita, calma Não vira a gente não, só vira ele, relax Fiquem ai Fiquem ai Myu, dá um puxão aqui, dá um puxão aqui Calma, calma Bem aqui ó, bem aqui embaixo A gente ó Vai atrás não Boa Opa Eu não tinha upado cara, eu não tinha upado, eu apertei e não tinha upado, aí eu trolei. Deu ruim, deu ruim. Você tava fingando em mim velho, acertei um greve mítico ali. Não, teu greve foi bom pô. Tomou o greve, já gastou flash e cura já velho. O greve foi bom. Pelo menos eles tão sem flash e sem curar, aí ali sim, agora é contigo. Eu e que trolei porque eu... Agora é contigo lá os gankzinhos lá no bot, matar todo mundo. Cheio. A magia me chama. Eu dou muito dano no início que eu tô com runa P velho. Ah, tá show. A Morgana não deve ter ocupado o shield se puxar ele não. Calopou o que? Eu não sei. Calopou o que velho? Ah tá. É que tipo, calopou o que? Sabia o calopou pô ou é? Sim, é que ela deu o que? A letra aqui. Aí sim. Essa é chata já aí. Pelo bot. Lane gostosa de ficar, que eu sempre fico nessas lanes maravilhosa. Puxa eu já loga trap. Nice. Eu vou matar. Meiii... Não morreu. Olha, os minions não vão virar nela velho. Nossa, tá pouco mesmo. Tá aqui batendo até pro... Ó. Morgana flash viu. Tá todo mundo com flash aqui. Agora é só um gankzinho do Thiago ali com double buff. Eu vou dar um dive aqui que é nóis. É... É... Menos. Menos. Não... Pior é que ele gosta de dar dive velho. Tu não dá ideia mano. Não dá ideia cara. Fica capaz de querer ainda. Eu dei ignite nela velho. Ela não morreu. Ela tinha a... Ela tinha biscoito. Ó, gritou já. Cês querem gank mas cê tão... Lá no neck dos malucos. Ele tá sozinho né velho. Eu acertei um grab. 100% no frag da greberance aqui. Ah, perdimos já. Nossa, frag da greberance. Nem pato papão. Ô, acerta um grab aí ô... Ele tá longe, tô falando do meu range. Não deu o céu. Tá muito jogado mano. Pelo amor de Deus né. Eu sabia que é isso. Essa aí, essa apresentação aí tá... Ah, pelo amor de Deus. Aí me fode. Espera, espera. Tomar não. Havai já veio aqui mano. Eu vou dar uma reparação. Agora vai, agora vai. Oh, Havai tá top agora. Foi, 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 foi. Foi. Nice. Que isso hein. Que apresentação. First Blood. Boa time. First Blood. Ela não teve reflexo pra dar Blackfield. Aqui vai. Ah, não tem uma rolinha. Na real eu mirei no Lucien. Você tá ligado né. Acertei ela sem querer. Claro, o famoso mira num lado e joga no outro. Que? Vai. Se matar um pouco desses minions aí eu vou nele. Que vitória. Ah, elas são por causa de um evento que tá tendo. Um inimigo foi eliminado. Boa time. Tudo pegado. Fiz a minha parte. Nossa senhora. Ela vindo top, ela vindo top, vindo top. De novo cara. Ah, vai com a mana. Dá o dodge dela. Não tem um cara. Saiu, saiu. Ela ainda vai tankar minion pra cacete. Ela vai, ela vai campar aqui, sério. Na moral. É, ela perdeu os luta de angle dela. Ah, tomar no c**. Segunda vez do nex aqui, velho. Vou botar um ward aqui. Agora o Lucien vai meter maior pressão na gente. Aham. Aham. Não, é de boa. Bonecos mongolores esses doce. Caramba, agora eu não rodei, velho. Que isso, hein? Que zumbi. Foi igual pra armar o canhão, velho. Não tá entendendo. Foi, pô. Mas foi mesmo. Ah, se tivesse o grab ali era aquilo. Vai. Ah. É. Vem. Sete segundos com o meu grab. Calma. Espera acabar o Blackfield. Eu cancelei, acho, uns 5 ata-taque ali. Ela tá sem Blackfield. Ficou sem mana. Hum, aí eu dei. Mais 5. Só fiz um escudo de corpo ali também. Muito mínimo. Ela tá sem Blackfield ainda. Fui, eu tô sem vida. Tá com alta lenta. Ela vai dar um T, ó. E ela tem flash, provavelmente. Não, já usei. Vou pegar 5 minutos. Eu dei um hit aqui. Pegou outro. Um 600, tá bom. Já vai voltar de DR. Se é que faz DR. Não. Esse meta aqui pra... Pra DC é eco de Gluden, já. De primeiro item. Aí... Depois depende. Ah, eu vou ir sem se kill e... Foda-se. Pegar uma bota pra desviar isso. Fala nas guias, né? 5-0. 5-0 a gente, velho. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. Tem uma catena com 3 kills. Aí... Aí eu dou pra eles. 3. 3-0. Tá foda aqui em cima, bomba. Caramba, eu tenho esse Glisscrank, velho. A skill dele te dá move speed e depois toma lentidão, Fé. Aham. Que merda é essa, cara? Se é pra dar lentidão depois, então não dá a droga do... Ô... Coetudo. Oi. Como é que tem paciente de jogar de chinta? Vou pegar um, vou pegar um. Fica... Tem, cara. Pode pular. Mano! Que... Minha bot. Tá aqui. Eu não tenho paciente até quando eu sou acampado. Aí eu não tenho pra cima. De jogar de chinta é de boa. O Robert é todo pistola. Thiago parou com 3-0. O Robert é todo pistola. Não, mas eu não escrevo no chat, porra. Peguei um só, tá bom. Era você segurar a noite sem morrer. Eu só saio daqui quando eu tiver tempo aí, tá bom? Eu arde aqui, velho. O mano da experiência eu pego. Eu queria... Aí ele vai rebundar, cara. Tem muito Minion aqui. Tem que atar pra ele. Tá muito dano. Eu tô sem tout. Acabei de gastar. Corre, BR. Daqui a pouco eu vou ter. Quer ver ele gastar o desce, ó. Calma aí. Quase. Quase. Só voltou, você voltou. Peguei. Ah, velho. Na moral. Eu não sei que ele ia se afobar. Ele ia gastar o desce. Eu vou morrer ali por causa... Meu Deus. Meu Deus, cara. Ah, velho. Um aliado foi eliminado. Esse é o Thiago que eu conheço. Ah, ult. Eu, pô, ganhei o cara... O cara veio no ponto. Não, eu queria... Eu queria ter uma ult aqui agora. Por quê? Olha a vida do coelho. Ele tenta avançar isso aqui. Ah, tá aqui, ó. O motivo. Vai vir, Catarina? Não, tem um ar. Já me viro. Agora entendi o PC, claro. Ah, agora não adianta mais. Tem um é deles, ó. Eu não saí de lá, mano. Eu não consigo, eu não tenho TP. Tem um é deles, ó. Cara, ele... Um é de flash e um é de barreira. Ah, velho. Isso é muito triste, cara. E aí, eu não vou pegar de lá, mano. Errou. Tá bom tomar meu cu, cara. Vai daí, Thiago. Vai daí, Thiago. A gente tinha que ter ganhado mesmo. Um aliado foi eliminado. Ah... Ah... Tinha mano com dash, não. Tem só uma barrinha de... Me... Cara, eu mandei sem querer. Ah, não vai pegar. Foi muito traço. Catarina, double kill. Alimento não enferrou já. É, eu tô sem ultimate. Ah, eu escapou com tipo... 5% de vida. Nossa, porrada. Eles vão base? Não deixa esse base. Já foram. Tá, aqui já. Os campeãs é muito... Já foram. Ué... Tá show. Parece que eu não tenho pra grupo, né? Olha o Lux ali. Vou fechar o Z. Vou fechar o Z. Ah, tá bom. Olha o Lux tá descendo. Ah, o Lux tá mid. O Lux tá mid. O Lux tá mid. O Lux tá mid. Um aliado foi eliminado. Ah, tava 5x0, cara. Thiago tá feedando igual o... Meu Deus, meu Deus, velho. Relaxa, relaxa. A Catarina carrega nóis. Sai daí, Catarina. Sai daí. Ah, vai aí. Deixa mim vir. Eu tô esperando ela. Olha o Lucien também, ó. Ah, a Morgana e o Lucien trouxeram. O Lucien tá aí, doido. Tá todo mundo aí, doido. Luta nele, Ralf. Não tenho. Pra morrer os dois. Tem uma Morgana aqui também. Sai daí, mama. Eu vou ultar próximo ele pra gente levar uma rata. Sai daí, Bambam. Exatamente, exatamente. Vamos levar a bot aqui. Manda uma loot lá no meio pra ver se tá... Já saiu, já saiu. Mata o menino de trás. Nossa senhora, que duo-mote da desgraça aqui. Nice. Eu vou top. Minha loot, eu acertei em alguém ou não? Não. Ah, acertou. Acertou em dois. Ah, então tá bom. É um bot? Não sei por que eu botei essa vargem aí, mas foda-se. Tá bom, pô. Tá guardado, tá valendo. Minha pinta estaria duas horas já. Ah, cara. Os moleque me acham. Você pega essas duas aqui, ó. Ô, vulgarizado. Cadê vocês, cara? Tudo saindo da jungle dos caras, mano. A gente levou aí, cara. A gente vai levar aqui agora. Pô, vulgar o meu par, amigo. Como é que vai? Vem. Meiii. Ó, o Fled, o Fled. Ó, tá aqui ele. Que dei, o ai é nem. Que valeu até perto, hein? Que foi só o ex-equipe de uma ult mesmo. Ó, o Morgan tá subindo. Eu achei que ele já cagueu. Pô, eu gravei o Fled. Não ri? Na ult dele. é bem filha da filha da puta só no se vocês quiserem subir aqui eu tô avançando a lane aqui só falta 100 de gold agora eu tô com o dinheiro será que você vai vir em baixo? vai você não quer farmar sua wave não? vai perder tudo pra torre cuidado aí Thiago Thiago morreu de novo não não morreu não agora ele morreu eu acho que alguém tá timado hein e tu ainda pede né cara vocês querem isso ou querem aquilo? não quero que tu feed é lamentável não é lamentável eu não tinha ult vou botar nesse mid pra farmar isso alguém aqui pra farmar wave do mid agora eu tô tentando alguém passar vou ajudar o Rob lá no top passa muito ruim de mim cuidado mamão eu ainda tô não fechando nenhum hit tô aqui tô aqui tô aqui puta merda eles não vão refuar aí é foda velho como tá? troca isso ainda velho bate como entrenador é ah esse valeu ah foda-se olha só meu top que paral aqui rapá que paral aqui que paral aqui olha o Luz que vai dar Robote vai dar alcki vai dar alcki vai dar alcki vai dar alcki aral é bom mata isso mano eu tava comendo que ganhar ah não é fodeu ah não é uma folha o que cês tão fazendo? não é o meu era só o rico ah pelo amor de Deus ah pelo amor de deus por que tu errou o que isso? matei Não, não foi ele que errou, foi o best que... Ah, mas olha isso, o bagulho... O inimigo foi eliminado Um ar de suporte que o Blitz, coração congelado? Pode ser Vou fazer o ar de primeiro O que a Morgana quer velho? Pô, os caras não estão deixando a gente levar as torres dessa vez Tive que botar uma ar de no... No Dragon, a vida está exatamente aqui Só bota uma ar de aí Ah, mas não tem problema Boa, matou Ainda flechou Um inimigo foi eliminado Eu acho que eles vão puxar a midi aqui, não? Vou levar aquele top lá É, eu vou forçar aqui Eu tô contigo Eu tô de TP, qualquer coisa Tem uma pink aqui, eu acho Tem uma pink aí Ó, a Cleide está bosta, dá pra levar Tem um Luce aqui Ah, a Morgana e a coisa com a pink Ah, a Morgana e a coisa com a pink Já tirei, já tirei Só bater Vai levar? Não Será que o meu shield não salvou agora, hein? Salvou pra caralho Ah, tá feio Olha o bot Pô, dá pra gente levar mais um, dá não? Bora Vai, 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 vai Se eu tivesse TP, o ult até ia lá, mas não tem nem Eu não penso essa merda pra ver que eu tô red Olha lá, acho que a Catarina parou ele Quero, quero o T2, quero o T2 Catarina vai matar o cara, velho Vamos mesmo matar esse cara agora Rafael, Rafael, ajuda a DC, cara Onde que tu tá, mano? Não deixa aí, porra, se tu tá fugindo Ah, não Fechou o maluco Da sound, é foda Ah, dá pra matar Eu ia pra vocês voltar, velho Tem Ele flutou, ele flutou Nossa Ei, meu Deus Tá bom O que é isso, mate? Não pararam o Kled, não? Eu morri, velho Morreu com o Kled? Puta, mano Aham Esse bicho é muito forte, cara Esse bicho é com o toco, velho Ah, é ridículo É pior que a Catarina, isso É, você vai tacar um telho tudo que tu faz, cara Não, eu não matei ele porque ele recuperou aquela galinha desgraçada É, aquela galinha lá, é foda Vem minion, o cara deu sorte de minion ainda Pra ele recuperar a galinha Kled sumiu Hã? Kled, sumiu Toma Arauto A gente tem dois minutos pra fazer o Arauto Tem duas aqui Eu tô indo lá, mano Você fala Tá geralniado, velho Cuidado aí Seu Thiago vim Thiago Ah, não, puxa pra cá, puxa pra cá Só cuida que não tem visão de ninguém, cara Puxa pra cá, velho Por que, velho? O Kled tá bot O Kled tá bot Avança Avança a mid Avança a mid Avança a mid Vou segurar o bot Não Não Tu vai Eu sei Eu sei Vou lançar alguma coisa Tem que ter uma mid Vocês conseguem forçar uma luta aí? Eu tô de ult Vamos, pô Claro Tenta se acertar no new game Tem que ganhar luta, o Kled tá bot Tem que perder só um Vai, 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 vai Ah, faz faima Vai, vem O Kled o quê? Ah, é ult Eu ulti Eu ulti já, pô Eu tô em Ter Eu ulti no... No coisa ali? Vai, eu fiquei com o Lúcia, com a Morgana e com a... E com a Lux lá Como, cara? Esse Kled, velho, vai tomar no cu, mano Eu tomei um coelho do Kled, mas a gente não vai ganhar Não morre esse boneco, velho, vai tomar no cu, mano Que... o Lúcia tava ali Ah, esse verde é a moeda Eu acho que essa aqui sim Essa do... Maliata foi eliminado Correu Que executado Ah, esse Kled do inferno, mano Ele vai recuperar toda a vida dele, velho Aquela porra, aquela galinha do inferno dele Como é que ele tá na loja? Ah, não Que essa galinha, velho Galinha filha da p***, velho Que campeão nojento, cara Nojo, velho Que bicho idiota Thiago vai morrer Nossa Morgana Morgana não lixo também, né Porra A gente precisava daquela Morgana mitológica, tudo Aham A gente só tá perdendo por causa disso, porque o Rafa não pegou a Morgana Exato O Morgana ia ajudar demais Tem um dragzinho na cena Ah, cara Vou ter que gastar o Hor alto aqui, velho Não vai acabar o tempo Cri Cinco Não, não, é absurdo Tem que gastar o Hora alto, será o vôde acabar o tempo não vai parecer na loja Tchegi essa merda aqui, hein. Naaah... Ah, lhe deu uma porrada na tocha. Exatamente, grava o Kled. Grava o Kled? O Kled? O Kled? A gente tem que... Grava agora. Os caras vão me separar daqui do país. Vai, baza, 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 baza. Vai, sai, sai. Oh, vocês pegaram tudo isso aqui do Kled? O Kled? O Kled sim. Alguém mandou eu puxar ele. Nossa... Deu um x1. Eu vou roubar eles. O Kled? Você parou? O Kled? Os caras vão... 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 Ele foi isso aqui mesmo, né. O Kled? O Kled? O Kled? Vai, eu me... Ah não, no varão. Daqui a cinco. Quatro. Três. Dois. Uta, Uta, Uta. Uta, Uta. Uta, Uta, Uta. Uta, 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 Uta. Uta, 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 Uta. Eu sei quando o Jago falta alguma coisa. Pra mim não. Um pezinho, um pezinho, um pezinho! Cara... Só... Tá, esse cara... Cara, eu tava lá na base. Não, não deu. O Kled não morre, mano! O Kled é muito... Era só... Dava pra ter saído, cara. Só eu tô com banana. Não tem problema. A gente vai ter que ficar juntos de qualquer jeito. Merda! Caraca, velho. Ele sai da tua ult com a galinha. Ai, que Kled josa! Ele tá ganhando jogo só desse boneco. Se a gente matar o Kled e tiver um fight com a Katarina... É, a Katarina. É, a Katarina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem dois lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. T Depression, vamos lá... Tinha alguém algumsem. Vai põe a Aralto. O Aralto não! O Aralto não. O In Diogo não. Só tem 19 cubano. Sim eu sei, gente. Tá visambio, visambio. Ele tá me olvidando vê... Ele tá me olvidando vê... Se não me olvidando... Vou deixar vocês ir pra frente, hein? DP do Clash Tô sem arginho Oh, oh Vocês não verem a deck? Eu tô? Vai, vai, vai Inicia, pode entrar Mataram o Blade Só vai, só continua, pode continuar Adeus, Thiago não acerte nada Boa! Que isso? Quase morreu, velho Oh, tô indo atrás de varão, velho Tô indo atrás de varão, vai, vai, vai Só protege ele aí Fui já avançando a cara lá Ah, mano Ah, mano Que merda, cara Tchau, gente Vivo lá no vídeo Vivo lá no vídeo Avance, avance, avance Canhão, 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 canhão Canhão, canhão, canhão Eu morri Tô indo, tô indo, tô indo Eu não usei o estilo A normal vai ficar mais Faz a alienação ali Faz a alienação ali Tem que fazer Vai passar aqui Vai passar aqui Vai passar aqui Vai passar aqui Fist answers A gente tirou o Kled, mas eu acho que eu raspou assim a neve. Tem alguém que tá dando neve. Pois é, pois é. É eu? Espera. Isso aí. Deve ser, deve ser. Ah, fui base. Ah, fui base. Eu tenho que dar pick-off nesse cara. Fui base. Ah, tem o Kled no bot lá. Trocamento. Alguém segura o bot lá. Nossa senhora. Ah, tem dois torpes. Vamos blocar esse Kled aqui? Pra isso não só ninguém. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Cuidado. Ele tá no mato. 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 Sua torre foi destruída! Ele consegue, consegue, vamos sair de out-in-out-in-out-in-out-in-out-in-out-in-out-in-out. Vai 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 vai! Vai 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 vai! Certo pro chão! Meu deus! Ô cadê vocês velho? Caralho, a gente tava aqui no cara! Hum! Vai vai vai! Ah, é eu fiquei lá atrás. Meu merda! vai 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 vai... !!! Nós... O Thiago Yeo por que esta a doer Eu to com ele Eu to com ele agora Olha só o outro sem dar. Ora o porquê, eu não sei. Não tá dando certo. Era pra ter dado certo, cara, porque o Thiago morreu. Tem que proteger assim, cara. Eu não tenho item. Eu só usei. Tem um código aqui, ó. Nem pra mim, nem pra mim. Tô descendo. Eu vou dar um hit pra ele. Ele tá aqui, tá aqui. Diga o red pra nós. Opa, opa. Dá tempo a ele. Opa, 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 opa. Usei, 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 sai. Só sai, sai. GTP, GTP, GTP. Pau, pau, eu tô rindo isso, cara. Tá foda, foda. Agora vai. Agora vai. Grabeu o Kled. Grabeu o Kled. Foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, foda. Moneco doente, velho. Eu não vi nada. Se segue o Tiago, velho. O que foi? Se segue o Tiago, o Tiago. O que é que eu faço? O Tiago foi errado, velho. Hum. Ah, caraca, velho. O cara ainda não sabia da nossa mesa. Cara, eu deixo ele em festa pra quem quiser. Quem quiser. Eu tinha flash, hein? Eu podia sair, eu podia matar o flash, porque eu tinha flash no last name. Ainda bem que eu tava... Não, dragão, dragão. Ah, finalmente. Ah, finalmente. Demora a ponta. Mata o Lutra, mano. Ele não vier pra cá não, mano. Ele vai pro bot. Tem dois, tá? É, pego. Nossa. Nossa. Dá pipoca. Dá pipoca. Dá pipoca aí. Mata aí. Mata aí. Ele tá sem mana, hein? Mata aí. Ou não, ou não, ou não. Meu Deus, meu Deus. Flasher? Flasher? A daga? Tudo bem. Flasher, flasher, flasher. Flasher, flasher. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Eu tava com ele. Ah, ele tá despejado. Não vai, aí. Ah, eu ia, aí não vai. 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 Gol, 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 gol. Gol, gol. Tô forte. É muito forte. Pode? Flaig. Ledge, agraçado. Oh, bem pra pôr o render, hein? Oh, bem pra pôr o render, hein? Ele não ia acabar, né? Eu não sei, cara. Eu não sei, velho. Acabou, velho. Acabou, velho. Já tá... Vai, Katari. Vai, Katari. Eu vou tomar ritmo. Nossa, que... Vai, 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 TNP. Agora, agora. Vai, 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 vai. Que? Que? Eita, pôr. Puxa ele. Puxa o Kled, ele tá batendo o minif. Pua! Oh, eu vou desviar o look. Ah, eu vou desviando a Gassi. Que? Que? Vai, outro. Não, não, não. Cacão do GG, cara. Como é que ele não ficou no... Na... Cara, é pro... Cara, é pro... Eu não sei como é que ele não ficou no mundo. Agora tem a rede. Agora tem a rede lá. Dá pra doer. Dá pra doer. Só que a gente tem que segurar a segurança que já voltou aí. Tem que guardar o barulho, hein? Tem que guardar o barulho, hein? Guardar o barulho, hein? Tá acabando, ó. Não. Dois segundos. Um. Acabou. Tem resfarm. Bote pra mim, resfarm. Bote pra mim. Vou fechar... Acabado um. Que jogo complicado. Tem o ar de bar. Obrigado. Oi. Aí, ó. Um pouco a cada. Lá perto. Lá perto... Da... Da... La... Eu não acho. Eu acho que eles iam fazer agora. Ela vai tirar. Ela vai tirar. Ela vai tirar. Não vai aprovar essa tapa, então. Ele é reunido. Ele é reunido. Eu vou segurar o mi. Deixa que eu seguro. Eu vou fazer barulho. Eu vou fazer barulho. Vai pra ter. Sem palta com roba de novo. Clash tá aí, mano. Vai disparar, disparar. Claro, claro. Vai disparar, vai disparar. Tá maluco. Ele tá vindo em mim. Olha só. Eles vão dar GG. Não, não, não. Vai vir aqui. Alguém consegue chegar neles? Vou base. Boa. Boa. Não, vou base não, não vou base não. Ah, não. Eu vou aqui, velho. Eu faço um. Três. Dois. Porra. É só dancate. Entregado, entregado, entregado. Vai, 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 vai. Vem daí. Vem daí. Também. Não, tá tão, tá, tão, tá. Não tem dança. Não vou mudar de inglês. Não vai dar tempo. É, eu não posso pegar mais, não vai dar tempo. Leve o nível 2 e vai barão. Ou não vai barão. Ou não vai barão. Barão, 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 barão. Pode vir. Tô indo, tô indo. Ei, não tem 20. Ah, não dá. Não, não dá não. Não, voltou todo mundo. Só deixou guardado. Cadê o Oranguejo? Não tem erro, bicho. Ó, acreditou. Como assim? Ah, pois é. Ah, pois é. Pô, eles roubaram. Ele tá sem ult. Rouba, rouba. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Eu roubei. Só mais, eu dei. Calma, calma. Flescione. 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 Eu te judecer. Tadeiro, tá nil, cteatro. Como ele não... Como ele não... Ah, essa porra. T... A galinha velho. ... Calma, calma. Ahhhhh. Daqui a pouco eu voltei, cara. Sai, sai aí. Tédio, protege, protege. Aí já é, já é. Morreu. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vai pro mid. Não, não, leva o bot. Dá o bot, dá o bot. O Luciano tá lá, cara. Esse cara tem muito mínimo, vai diante o bot. Vai pra mim. Isso aí, velho. Isso aí, velho. Mata o Z. Olha o Z. Olha o Z. Bate o M2, gente. Bate o M2, gente. Meu Deus, porra. Ah, ah, ah. Aí o Z2. Aí o Z2. Ai, corre o Ez. Não, 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 não. Caraca, velho. Tá difícil, tá difícil. Faz mais um. O que que eu faço, Raul? Ah, que paciente. Vou fazer randuin, cara. Não, faz Solaris, Solaris. E usa ele, né? Vou tentar, né, mano. Tem que proteger o ADC, cara. Faz qualquer coisa e proteger ele. Eu tô apertando todos os botão, cara. Tô botando até o Ward. Eu o Ward. Foi eu morrendo, morrendo do Ward. Tá, agora tem que ficar ligado nesse dragão aí. Tá ligado nesse dragão aí. Tudo bem que a gente não tem, mano. Dano verdadeiro eu VT. Eu pecho mais um item, então. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô com o Guild. Também, tô. Também, também. Eu tô longe, eu tô longe, cara. Nossa, é melhor que o DB. Leite ganho. Leite ganho, guarda mó dano, todo mundo. Fala porra daquele... O Kled tá cagando. O Kled tá cagando. Late game, tá tudo forte. O Kled veio pro Chatoch. Dá pra gente fazer drag. Tem que ter. Nossa, deu certo, deu certo. Queria fazer o drag? Acho que dá, velho. Vou avançar o bot. Vai, vai, começa ali. Começa o drag, começa o drag. Aqui, aqui. Meu Deus do céu, tem meu nego aqui mesmo. Ah, véi. Errei, errei. Vem pro baixo, vem pro baixo. Sai, 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 sai. Chegou o Fred. Evaporei. Tentei proteger ele. Tentei proteger ele. Se tiver coragem em flash. Agora é hora. Tenta correr. Ah, não. Não goi reto, amigo. O Thiago quer dar de novo. O Thiago quer dar de novo. Come back. É a nossa chance. Vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar. É, eles ganham reto. Ai, quem é cara? Quem é cara? Nossa, não ganhou esse fio. O Thiago quer dar de novo. Eu não ganho. Ele não ganhou. Não ganhou. Tem super mirada. Não, não, não. Não tem torre. Não tem torre. Não tem torre, não tem torre. Não, não tem torre não, não. Cara, ninguém ganhou. Pra mim, foda o Tete. Acabou. Foda o Tete. Foda. Easy, easy, easy. Cara, não quero ver. Easy, easy. Ah. Quem ganhou a easy? Eu, mundo do céu. Lá, gente filha da puta, mano. Caetá com o ar é muito... Ah, é bem melhor do que Caetá com o mouse, cara. Caetá com o ar? Sim, tipo, aperta o ar, aperta o ar e o botão direito do mouse... O botão esquerdo. Ah, botão esquerdo. Ah, é muito melhor. Aqui é ali que a gente ficou separado, não podia ter acontecido. É. Tinha ter descido, cara. Porque ficou eu e a Catarina de um lado. É, foi. E vocês três do outro lado. Pois é. Eu não tinha flash, não tinha flechado com nenhum bagulho de bagulho. Eu tomei o outro aqui da outra lá, eu só pensei em o tal Tomás, só que... Não tinha reação, não tinha o que fazer. Vamo lá, fiquei triste. Não, não vou mais não, velho. Chega. Ah, para, não trola. Não, já é meia noite e trinta e oito já, acabou dando aí. Ah, tá, tá. Amanhã é sábado, velho. Amanhã a gente joga, pô, tem o dia inteiro amanhã. Ai, ai, ai. Tá, vai, vamo mais um então. Tá aí, garoco. Última, última. Vamo, chaco chave de ouro. Deixa eu ir a DC agora. Agora eu vou atrás aí lá. Tá, vai sobrar onde então? Vai sobrar dia eu vou me. Vem, vem, vem. Quer isso forte, Rob? Eu adoraria. Tô ótimo então. É, eu vou mid, cara. Já vem, vai de Morgana? O Thiago vem? Não sei. O Thiago tá ali, pô, ele tudo. Alguém já criou a sala? Eu tô criando, já, a gente convidei. Não, não chegou a nada. Não é tudo, tá convidado aqui. Ué. Não apareceu nada aqui. Alguém chama ele aí. O gado. Tá, o Thiago, tu é mid? O Thiago tá fora, cara. Tô 33, né? Ah, Django, cara. Por que que o Thiago ele saiu do Dachal, velho? Ele escreveu e eu não vi. O Miguel tá lá com ele. O Miguel tá lá com ele. Alguém vai convidar, hein, pô? Pô, esse é o Miguel já deixei todo mundo convidado. O moleque tá perguntando se você ouviu alguma coisa. Aceitou, hein? Não tá parecendo nada, cara. Eu mandei convite de amizade, velho. Não vai aparecer também, não tá parecendo nada. Deixa eu convidar. Chamei, Matheus. Tá tudo bugado. Relógue, então. Relógue, né? Relógue, né? Vi me comentar. Ah, ele tá lendo. No... que eu abri o... O Discord aí, ele viu. Se eu quero comprar a Fiora, tá ligado? Tô me sentindo famoso. Tá famoso. Entrei te vendo. Agora apareceu, velho. Essa porra. Vocês querem que o Helted jogue com a gente? O Thiago falou que tava agrando pra ele. O Helted? Tem aqui. Quer chamar ele? Faz isso aí, velho. Por mim, pode chamar. Eu não esquento o cabeça, não. Chamar o Helted, então. É flex, mano. Sempre tô sendo divulgado. Ele acabou de entrar na... Na cal, aí. Divulgado com os três que tô... Não sei se eu vou do jungle ou se eu vou... Mint, cara. Se for do jungle, eu vou de Greggs. Eu vou dar o stop. Eu vou de bem. Ah, cara. Eu fiquei muito triste depois daquela partida. É isso que desanima no LOL, velho. Fica frustrado. O Helted é foda, cara. É um papel tenso, sem ligar. Aquela vai foi duas vezes lá pra me foder. Caralho de vão. Pô, tinha que ter como deixar o chat... Do YouTube... Sei lá, velho. Aparecendo aqui, né? Venha logo, pô! Caramba! Manda o Israel alugar, pô. Ou o Maxwell. Ah, ele... Ele não vai vir por causa que... A internet dele pode bugar. Ah, tá. Tá, mas... Com quatro, não vai arrumar, então. Deixa eu ver que eu posso chamar. Vai vocês três, então, pô. Posso chamar o Anchorman. Tá, chama aqui. O Day. Vê se ele vem. Tem um que vem aí, tá bom. Não sei se ele vai vir, né? Eu chamei. Ele joga mid. Tá, eu pego o jungle. Não é nada. Não é nada. Se ele vier, né? Pah, eu vou de Elise. Me... Que honra. Joguei algumas vezes. Ganhei? Não. Não ganhou nenhuma, mas tudo bem. Olha, tem ninguém pra chamar aí, velho. Eu não gosto do Blitz. Eu tenho uma estrela três de Elise, cara. Só confia. O Blitz é mó inútil, cara. Se tu errar o greve, tu só fica andando rápido. Exatamente. Tá zoado. Isso é fogo, velho. Se eu tivesse de alistar, talvez tivesse dado melhor. É que... A única coisa que a gente ia conseguir fazer é defender o... É, com alistar... O Tomás, né? Só que a gente não conseguiu fazer isso. Sim. A gente ficou separado. Ficou o Tomás e o outro de um lado, e o Clédio só foi pra cima dos dois e... O Clédio foi pra cima de mim, né? Me deu uma palada só. Ele foi pra cima de ti e depois ele correu pra cima do Tomás. Tanto que eu tenho ele, só que não... Rapaz, eu só via a Morgana, via o Clédio no Clédio de mim. E aí, tá, a gente com medo da louco. Ah, mano, eu vou sair aqui, velho. Ah, ninguém vai vir. Também vou sair, pô. Opa. Amanhã a gente termina. Se vocês quiserem tentar convencer o Carlos, aí é com vocês. Não, não, não. Tá, o Carlos não vai jogar? Ah, joga vocês três. Tenta convencer ele. Eu não quero mais jogar. Também não. Poder. Acabou. Acabou. Acabou.